Amigo, eu quero tratar com você uma situação muito interessante. Eu tenho escutado bastante, lido bastante sobre isso. É uma posição do associado, especialmente hoje, do associado gremista. Mas isto vale para o sócio de qualquer outro clube e de qualquer outra entidade. O sócio gremista anda muito desgostoso com o clube. Olha, perdeu a Copa do Brasil, na Libertadores classificou na repescagem, o treinador tem o seu trabalho muito contestado, o presidente também não corresponde ao anseio do associado do clube, e o associado diz, olha, se perder, se não prosseguir na Libertadores, vou deixar de ser sócio do clube. É esta questão que eu quero discutir com você. Vamos saber se essa é ou não a melhor atitude a ser tomada pelo associado, no caso do Grêmio. Mas isto vale, como disse, para qualquer clube, para qualquer entidade social. Mas antes dessa discussão, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito, te inscreva no canal. Depois você ativa o sininho, você dá um like, e você pode enviar o seu comentário. O importante aqui para nós não é que você faça um comentário que apenas ele venha ao encontro daquilo que nós... Não, não. Se você divergir, também será bem, porque o importante no nosso canal é a qualidade do seu depoimento, o seu conhecimento. É isso que nos interessa. E quando você tem tudo isso, você tem que externar, e nós precisamos repassar para as demais pessoas. Por isso é importante o seu depoimento, esta interatividade que nós precisamos manter aqui. Você também pode se tornar membro do canal. Ali você recebe vídeos especiais, consulta ali para ver como funciona, está certo? Compartilhe o canal com os teus amigos. Venha para cá. Eu sou o Darcy Filho. Pois é, esta questão do Grêmio, de estar discutindo, do associado do Grêmio, de estar discutindo ou não a possibilidade de continuar como sócio do clube, se o clube não vencer, não passar para a próxima etapa da Copa Libertadores, eu acredito que esta não é a melhor providência. Não é. Primeiro, porque o ideal para o torcedor é que passe para a próxima etapa. Segundo, não é a melhor providência deixar de ser sócio do clube por uma razão muito simples. Porque se deixa de ser sócio, vem a eleição e não pode votar. E esta é a única maneira de você conduzir alguém ao cargo máximo do clube, com seus vice-presidentes, para dirigir o clube. O atual presidente está aí, ele não chegou lá e disse, não, eu vou ser presidente. Não, não. Ele chegou lá porque ele foi convocado e colocado por mais de 90% do associado grêmista. Portanto, ele é legítimo no cargo. Se ele faz uma boa ou má administração, é outro problema. O direito de divergir, de não concordar, é uma outra questão. Agora, a melhor alternativa não é essa de deixar de ser sócio. E eu quero lembrar para vocês o seguinte, quando o Grêmio, a última vez, foi para a segunda divisão do futebol brasileiro, ficou com 4 mil associados. Foi preciso uma grande campanha liderada, porque muitos criticam, quase que diariamente aqui, o Kleber Gladiador, na gestão do Paulo Odoni, que liderou uma campanha de buscar associado para o Grêmio, que saiu naquela época de 4 para 24 mil. Vocês se imaginem? Então, esta é uma situação... Se desassociar, deixar de ser sócio de uma entidade, é um prejuízo terrível, porque a reorganização e a captação de sócio demora muito outra vez, e é um trabalho extenuante. Então, o que tem que fazer o associado? Se manter sócio, não deixar de ser sócio. Não, não deixa de ser sócio. e se feria a um dos movimentos, ou cria um movimento, ou faz alguma coisa, aponta, vai lá, indica um candidato a presidente, monta uma chapa e vai para a disputa no conselho deliberativo do Grêmio. Porque a condição para ser presidente do clube tem uma idade mínima, que eu confesso, não lembro agora, e ser associado do clube há cinco anos, ou é cinco anos. E para votar, tem que ser sócio há dois anos. Então, é tudo muito simples. O tempo de ser sócio é que define se você pode ou não ser candidato a presidência. Então, você vai lá, monta uma chapa, argumenta, te organiza, e o seu direito a voto com dois anos, você tem ele naturalmente. Então, esta é a questão principal. Deixar de ser associado para protestar, não é só no Grêmio, é em qualquer entidade, em qualquer agremiação, é uma demonstração de pouca inteligência. E, por isso, eu estou dizendo, não deixe de ser sócio, não interessa a entidade, a agremiação, que é para você poder, quando surgir a oportunidade de eleger um dirigente do seu agrado, você vai lá e faz, porque este é o único meio legal de se chegar ao poder independente do processo. Este é o processo ideal. O processo ideal é este, vota, elege e garante aquele que você quer que te represente no comando do teu clube. Um abraço.